Agora, Vini, vou com você novamente pra girar o assunto. Falando de quem? Da filha do homem. Ela. A filha do homem. Patrícia Bravanel se casou nesse fim de semana. Claro, o Pânico tava lá acompanhando o enlace. Foi na porta do evento pra entrevistar os convidados como de costume. E pegaram quem? Pegaram quem? Do duro. Você que sabe. A entrevista foi boa, Silvio? Foi muito boa. Aquele menino do... É o Vesgo? É do Pânico? É. É o Vesgo. É da Bandeirantes? Ô, Ed, é engraçado que o Silvio quase nunca dá entrevista, mas ele gosta de falar com o pessoal do Pânico, né? Desde sempre ele para lá pra falar com o Vesgo, quando o Ceará também fazia aquela imitação muito boa do Silvio Santos. Ele autorizou, né, o Ceará a fazer. Foi bem legal. Exatamente. E ontem foi uma entrevista bem legal, quase 10 minutos de entrevista. O Silvio Santos estava no carro dele, em direção ao casamento da Patrícia Abravanel. E disse algumas coisas interessantes. Primeiro ele mostrou um quadro que ele tinha lá, que ele recebeu do Jassa. Uma caricatura do Jassa cortando o cabelo dele e do Michel Temer, do presidente Michel Temer. Que ele fez toda aquela brincadeira lá, né? Que ele pegou a tinta do Michel Temer, aquela coisa toda. Depois, o Vesgo perguntou, mas qual foi o conselho que o senhor deu para o Fábio Faria, né? Que é o marido aí da Patrícia Abravanel. Aí ele disse assim, ó, tomara que o casamento dure, né? Porque gastar essa nota que a Patrícia tá gastando e depois descasar é muito ruim. Esse foi o conselho aí. É ruim mesmo. O Silvio que falou que foi uma festa... Só pensa no baú, né? É, ele falou que foi uma festa faraônica. Isso aí é de coisa de artista que quer aparecer. Tá uma brava, então. É, exatamente. Aí o Vesgo perguntou assim, e o Thiago Abravanel, quando vai casar? Aí o Silvio soltou a melhor da noite, né? Falou assim, olha, toma cuidado, não bobeia não, senão ele come você. Morra! Essa foi a resposta do Silvio Santos. Que medo! O Silvio tá demais, né? Aí foi perguntado também sobre o jornalismo do SBT, sobre o Dudu Camargo, o Marcão do Povo. Ele falou, ó, o Dudu Camargo é o seguinte, ele é bom, ele é muito bom, só que o pessoal não gosta dele. Mas ele vai ser o Datena do futuro. Como? É, falou que precisa dar um pouquinho mais de tempo aí, um pouquinho mais de rodagem pro Dudu Camargo. Foi uma aposta dele, é um menino que gosta muito de fazer televisão e que no futuro ele vai se tornar o novo Datena. E sobre Raquel Xerazade, né? Toda aquela polêmica do Troféu Imprensa, né? Do boicote do Silvio aí pra cima da Raquel. De ter falado que ela não tinha sido contratada pra fazer, pra dar opinião, né? Apenas pra ler lá o Telepronter. Ele disse que a Raquel ficou realmente chateada, viu Paulinha? Ah, ele falou? Falou. Mas no Twitter ela defendeu o D, ela defendeu ele? Pois é, tinha falado que tinha sido uma ironia, né? É, mas eu separei essa parte, porque a gente ouvia, Edgar, do Silvio Santos falando aí que a Raquel Xerazade não gostou muito da intervenção dele com ela no Troféu Imprensa. Começou a fazer comentários políticos do SBT e eu pedi pra você não fazer mais, né? Porque não pode fazer não, porque você foi contratada pra ler notícias, não foi contratada pra dar a sua opinião. Ela ficou brava? Acho que tá, acho que ela tá chateada, sim. Ficou triste, ela quer ir embora pra Band agora? Não, não sei se ela quer ir embora, mas ela ficou chateada, ficou. Ela reclamou depois? Não, comigo não. Mas é que SBT não é televisão pra fazer política, poxa, não é. É televisão de noticiário. Ela diz que quando eu contrateia é porque eu gostei do comentário dela, é verdade. Mas ela fez o comentário sobre carnaval. Tá vendo, Edgar? Então, se quiser dar opinião sobre qualquer outra coisa, pode dar menos sobre política, porque no SBT não se fala sobre política. E aí, foi essa entrevista do Silvio. Ah, no final ele soltou uma boa também. Podemos ouvir. É só um complemento do que ele falou também sobre a Raquel, podemos ouvir. Falar sobre carnaval é uma coisa, falar sobre política é outra. Se ela quisesse fazer comentários sem ser político, ninguém ia falar com ela pra não fazer. Se você quiser fazer política, compra uma citação de televisão, vai fazer por sua conta. No SBT, ninguém pode se meter em política. Se limita ao noticiário. Agora, se ela quiser fazer comentários sem ser de política, pode, ninguém pede. Porque não tem nada a ver com álcool, bíblico, é o SBT. É entretenimento, é a família. É, ninguém, não tem nada a ver com tal partido ou com tal político, isso aí é problema deles. Aliás, ela fez o comentário que eu acho que aí é que ela se deu mal, foi alguém que cometeu algum crime, não sei. O povo pegou esse alguém, colocou no poste e tal, e ela fez o comentário. É, que foi a questão do Adote um Bandido lá, foi o fim dos comentários de Raquel Scherazade no SBT.